FALANDO DE VIDA Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde Olá! Eu espero que você esteja bem Esse é um desejo Às vezes eu penso assim que Quando a gente cumprimenta Você imagina assim A gente tem aquele hábito De cumprimentarmos uns aos outros Perguntando Tudo bem? E você imagine Todas as vezes que nós perguntássemos Isso Se a gente fosse responder Mas eu Quero saudar você e perguntar assim Tudo bem Mas eu quero perguntar isso Não apenas como uma força de expressão Mas Você pode responder A esta pergunta diante de Deus Se de repente Nem tudo está bem Deixe Que ele possa chegar E iluminar você Também nisso que você Está vivendo E eu espero que estas Partilhas Que nós estamos fazendo aqui No falando de vida No falando de vida E se você não viu Os programas anteriores Você pode acessar Você pode acessar Na sua vida E hoje eu trago a você Mais uma partilha Eu quero falar com você hoje Sobre leveza E densidade E densidade Nós Nascemos leves Esta é a primeira Afirmação Que eu quero trazer para você Nós nascemos leves Nós somos carregados Ao colo Embalados nos braços Amorosos De nossos pais Nós somos amamentados Durante meses Somente com Leite materno Indiferentes Aos embates Da vida Inocentes Diante do mal Que fere E destrói Ah, feliz Este tempo Não é verdade Às vezes a gente nem tinha Consciência Mas é tão bonito Ver, perceber Uma criança Não importa Se essa criança Nasceu num berço de ouro Ou Num monte de feno Num monte de capim Se esta criança Tem carinho É alimentada Não tem diferença nenhuma Entre a criança Que nasceu na riqueza Ou na pobreza E isso somos cada um de nós É claro que as circunstâncias Pareiam Pode ser que Determinadas pessoas Talvez você Tenha nascido num contexto diferente Mas vamos colocar Nós normalmente Nascemos Leves Aos poucos Nós aprendemos Que nem tudo é assim Nem tudo é leveza Quando surge O não Tem uma hora Que Papai e mamãe Às vezes já dizem não Mas Às vezes a criança Ainda não tem a consciência Do que seja o não Mas À medida que ela vai crescendo Com outras tantas palavras Surge esta palavrinha Não Não E o que que o não faz O não O não Delimita E até Desconcerta Aí Nós vamos crescendo E com o crescimento O inadiável O peso Das pequenas E das grandes Responsabilidades As decisões A serem tomadas As dores Sentidas E um jeito Às vezes Desarranjado De administrar Tudo isso Porque às vezes É assim Às vezes Nós temos um jeito Desarranjado Sabe aquela coisa De um intestino Desarranjado Pois é Não é só O intestino Que se desarranja Não A vida também Desarranja E olha E é preciso Aprender A administrar Tudo isso E aquilo Que de início Era leveza Às vezes Vai se tornando Pesado Condenados A sermos Pesados A seguirmos Pela vida Só trocando Um peso Pelo outro De dor em dor De carga Em carga Será que é isso? Estamos condenados A fazer isso? Uma dor Sucede-se A outra Um peso Sucede-se A outro E não é assim Que se vê Tanta gente Vivendo Às vezes A gente tem Impressão disso A pessoa Só troca De fardo Só troca De peso Só troca De dor Pesados E pesando Sobre os outros Tornando Ambientes E relacionamentos Um amontoado De tristeza E de sabor Minha gente Eu não estou falando Daqueles pesos Inevitáveis Da vida Porque estes fazem parte A gente tem que administrar De repente Você parece uma doença Você parece um problema Que você tem que resolver Mas sabe Eu falo de um estilo Pesado De viver Um estilo Pesado De lidar com As coisas Com a realidade Um estilo Pesado De se relacionar Será que eu estou vivendo assim? Existem pesos Mas nós não podemos Igualar Peso Com densidade Eu quero lembrar Um texto Da palavra de Jesus Onde o Senhor Jesus Ele diz assim Vinde a mim Vós todos Que estáis aflitos Sob o fardo E eu vos aliviarei Tomai o meu jugo Sobre vós E recebei a minha doutrina Porque eu sou manso E humilde de coração E achareis Repouso Para as vossas almas Porque O meu jugo é suave E o meu peso é leve Evangelho Segundo São Mateus Capítulo 11 Versículos 28 E 30 Bem Aí está O convite do Mestre Eis a graça comunicada E é preciso receber É preciso acolher a leveza É preciso reconquistar a leveza Jesus Jesus olhava ao seu redor Ele sentia E via as pessoas Sobrecarregadas Dos mais diversos Fardos E ainda pior Ele percebia Aqueles que impunham Pesos Sobre os outros É Jesus também Quem fala Atam fardos Pesados E esmagadores E com eles Sobrecarregam Os ombros Dos homens Mas não querem Movê-los Sequer Com um Dedo Mateus Capítulo 23 Verso 4 Forte Essa palavra Será que você é uma pessoa assim? Será que eu sou assim? Estou impondo Peso Sobre a vida do outro Ainda ressoa em meus ouvidos As palavras De Dom Aloysio Vitral Hoje Bispo de Teófilo Otoni Pregando em nosso retiro Dos Redentoristas Exortando-nos A uma vida centrada No amor O amor Faz-nos leves E densos O que pode tornar Uma vida pesada Ou leve Não são Puramente As circunstâncias Que se apresentam Em nosso caminho O que torna Uma vida Pesada Pesada Ou leve É a forma Como nós Administramos Nesta vida Uma circunstância Difícil Pode ao invés De se tornar Pesada Ser Densa Profunda E intensa Guarda essas palavras Uma determinada Realidade Ela pode ser Pesada Mas ao invés De ser pesada Ela pode ser Densa Profunda Profunda E intensa O amor Cultivado na docilidade E na fé Será O equacionador Que mostrará Se as realidades Irão se configurando Pesadas Ou densas O que vai fazer a diferença É isso gente A densidade Da profundidade Da profundidade Guarda essa expressão A densidade Da profundidade Profundas Não são as coisas Complicadas Ao contrário Profunda É a simplicidade Descoberta E cultivada No dia a dia Tem gente que fala Nossa fulano é profundo Não Às vezes aquele fulano Ele é complicado Ele fala complicado Da mesma forma A densidade Alimentada Na oração E comunicada A cada um Que partilha Do nosso pão Ou que cruza O nosso caminho Para que Aquele que tem Sede Diz como diz Jesus Ele venha E que o homem De boa vontade Receba Gratuitamente Da água da vida A fonte De Jesus O amor Feito carne Por nossa salvação Usufruir Dessa fonte Já agora Vida no Espírito Isso é vida no Espírito Lembrando ainda Que algumas das últimas Palavras de Dom Aloysio No retiro Foram Abre aspas Gestos de cuidado São gestos proféticos Para além das palavras Evangelizamos pelos gestos Fecha aspas Gestos Que manifestam A leveza E a densidade Que o Espírito Derrama Em nossa vida Leveza e densidade Que podemos experimentar Na convivência Com pessoas especiais Mesmo que brevemente Esse tipo de gente De verdade Sabe? Gente de verdade Precisa ser Visita Frequentemente Pois Nos remete ao ser Pode ser Um familiar Um amigo Um autor De um livro Um padre Um músico Leveza e densidade Que eu desfruto No convívio Com os anjos Esses nossos amigos Espirituais Que trazem A leveza Que possuem E muitas vezes Esses anjos São representados Com asas A sua densidade A densidade dos anjos Por outro lado Ela é manifestada No mergulho No mistério Da luz única De Deus Na qual Eles são Raios De transparência E elevação Leveza e densidade As quais eu desejo Me abrir Mais e mais E que eu quero Imprimir Em minha vida pessoal E ministerial E eu convido você A abrir-se E a crescer Nesta perspectiva Procure ser leve E denso Em tudo O que você Vive Eu saúdo Com uma saudação Oriental Que diz Namastê O Cristo Que vive em mim Saúda O Cristo Que vive em você Vamos agora Orar Com a campanha Daniel De jejum e oração Na campanha Daniel De jejum e oração Hoje o nono dia O tema É ungidos E selados Nas promessas De Deus Veja a palavra Que ela nos diz Porque todas As promessas De Deus São sim Em Jesus Por isso É que por Ele Que nós Dizemos Amém A glória De Deus Ora Quem nos confirma A nós E a vós Em Cristo E nos consagrou É Deus Ele nos marcou Com o seu selo E deu aos nossos corações O penhor do Espírito Segunda carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 1º Versos de 20 a 22 Pois bem queridos A consagração Que nós recebemos Ela nos comunica Ainda a própria presença Do Espírito Santo Que é a garantia De que todas As promessas Do Pai Hão de se cumprir Em nossa vida Não se afaste Dessa herança É promessa de Deus Para você Amém? Com o seu óleo Nós agora oramos Pedimos esta santa unção Ao Senhor Ó Espírito Santo Testemunha Ao meu Espírito A herança A qual Eu sou chamado Sustenta Esse vaso Frágil E quebradiço Que sou eu E dá-me a unção Necessária Para ajudar Outros irmãos Nesta jornada Tu que és Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém E hoje Esta unção Você vai fazer Com a sua Bíblia Você vai pegar a sua Bíblia Você vai abrir Neste texto de Coríntios Que eu citei E você vai ungir Este versículo Que diz Todas as promessas De Deus São sim Em Jesus E você vai pedir A graça Do cumprimento Das promessas De Deus Em sua vida Vamos abençoar agora O copo com água Senhor Deus Obrigado por este elemento Obrigado por esta água Da vida Que o Senhor Nos dá Coloca Ó Pai Neste elemento Teu remédio A tua medicina Para que ele possa ser Um canal De saúde Para o corpo E para a alma De cada um de nós Em nome de Jesus Amém Beba agora Do seu copo com água Bendito seja Deus Eu vou ficando por aqui Mas convidando você Para o nosso Próximo encontro Que Deus abençoe E guarde você E marque aí na sua agenda 17 de dezembro Sábado Às 22 horas Até às 6 da manhã Do domingo Grande Vigília De Daniel Na Igreja Da Glória Eu desejo a você Toda a paz Que vem do coração De Jesus Fica nesta paz E que Deus te abençoe Rica E abundantemente Abundantemente Falando de vida Com Padre Sérgio Um encontro com Deus Na sua tarde As C песxas Orsh она Descobre Formada de vida X Rainbow I